Capítulo 28 do Evangelho Segundo Espiritismo, Coletânea de Preces Espíritas Ação de graça pela vitória alcançada sobre uma tentação Aquele que resistiu a uma tentação, deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpra-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo de guarda. É importante nós começarmos a entenderem essa importância na nossa vida porque somente quando nós começamos a perceber todo um conjunto de fatores que estão influenciando nossa existência nós então conseguimos compreender melhor os fatos. Assim como quando nós temos uma tendência a tomar uma atitude negativa, uma atitude ruim nós queremos culpar os maus espíritos, quando nós tomamos uma atitude boa, uma atitude positiva nós temos que procurar agradecer aos bons espíritos. Por isso é necessário que a gente comece então a entender a importância de agradecermos quando recebemos as bênçãos de nos livrarmos de uma tentação ruim, de livrarmos-nos de tomar uma ação ruim. Então isso é extremamente importante para nós. E ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, nós estamos sempre passando por situações em ou nós nos colocamos em riscos ou nós nos livramos de determinados riscos. E todas as vezes que a gente se livra de determinado problema, nós temos que saber agradecer ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor. Então, em todo momento, nós temos que estar muito atento. Às vezes, você chega em um determinado local e você tem a intuição de pegar uma informação. Aí você fala assim, mas eu já sei. Nisso que você fala, eu já sei, você não pediu informação. Você teve a intuição de pedir informação. E se no momento que você ia pedir informação, já ia acontecer alguns fatores para você se livrar de um problema maior. E é isso que nós temos que ficar atentos. Em todo momento, nós temos que ficar vigilantes com as nossas ações, com as nossas atitudes para que a gente se comprometa menos. Prece. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu sair-se vitorioso da luta que acho de sustentar contra o mal. Faz que essa vitória me dê a força de resistir às novas tentações. E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste. Possa, minha submissão aos teus conselhos, grandear-me de novo à tua proteção. E assim, Senhor, nós lhes suplicamos. Que eu possa, Senhor, sintonizados com eles, procurar tomar decisões positivas na vida, decisões seguras e, principalmente, ter mais força e disposição para fazer o bem e a caridade. Ó Senhor, dai-nos a luz do amor e da misericórdia. Derrame sobre nós as vossas bênçãos e impulsione-nos, Senhor, para que possamos sempre nos encontrar em paz conosco mesmo e podermos agir sempre da melhor forma possível para beneficiar a humanidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.